Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 30 de junho, cultive pensamentos nobres. Filipenses 4, 8 vai nos dizer, Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, e, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A autora vai nos dizer, Tenho escutado pessoas narrarem que, com frequência, veem à sua mente pensamentos negativos, ou ainda, que tenha a sensação de arrependimento constante, que as leva a questionar cada decisão tomada. Geralmente, pensamentos negativos não são inspirados por Deus, mas estão ligados a enfermidades, ou podem ser insinuações do próprio inimigo de Deus, que quer roubar a nossa paz. É por isso que precisamos combatê-los da melhor forma. De que maneira? Fazendo-o bem e rezando. A autora nos diz, Eu mesma já passei por situações assim. Quando eu era criança, e alguém me dizia, Não vá a tal lugar que é perigoso, ou, Não ponha a mão aqui que pode levar um choque. Eu pensava, E se fizer isso só para ver o que acontece? São experiências que marcam a nossa vida, na qual a luta é mais espiritual do que física. E quando tomamos consciência disso, podemos colaborar com Deus, pois Ele quer somente o nosso bem. Dedicarmos-nos à oração, buscarmos conhecer a Sagrada Escritura, e fazemos o bem às pessoas, são passos que podem combater os maus pensamentos, pois quando estamos ocupados com as coisas de Deus, já não temos mais espaço na nossa mente para as ideias que não são inspiradas por Ele. Aquele velho ditado. É pensamento, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, nós temos que estar atento a isso. Portanto, fique atento quando os pensamentos ruins vierem à sua mente. Combata-os com a palavra de Deus, como fez o próprio Jesus ao ser tentado no deserto. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículos 3 e 4. E principalmente, reze de todo o coração, colocando-se nas mãos do Pai, que lhe ama profundamente, e o que é feliz. Bombardeie o céu, bombardeie o seu pensamento, o seu coração, com ejaculatórias. São pequenas orações, mas tão poderosas e eficazes. Começou a vir nos pensamentos negativismo, ansiedade, culpa, já começa a rezar nessas ejaculatórias. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre os meus pensamentos e o perigo. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Ó meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me nesta hora, faça de mim esse pensamento. São José, valei-me. Gente, é assim que nós vamos vencendo. O mal, tudo aquilo que nos tira a paz, tudo aquilo que nos tira desta sintonia com Deus. Muitas vezes nós achamos que ter uma vida de oração é ficar horas diante do sacrário, que é muito bom, mas não é muito possível nos nossos dias, na correria do dia a dia. Nós nos enganamos quando achamos que ter uma vida de oração é rezar o rosário, é ficar horas meditando na palavra de Deus. Não estou falando que isso é errado. Se a gente tiver esse tempo, será maravilhoso. Mas, nos afazeres, no nosso cotidiano, na correria do dia a dia, você vai rezando assim, como eu falei para vocês, bombardeando o céu de ejaculatórios. Santa Faustina já falava isso, muitos santos já nos ensinaram a fazer isso. E eles alcançaram a santidade fazendo isso. Então, gente, Deus é simples. As coisas do céu são simples, somos nós que complicamos demais, né? Então, estejamos atentos. O próprio Jesus já nos falou, vigiai, iotai, ficai atento. Começou a vir esses pensamentos ruins? Combata. Não dê pano para manga. Não vai alimentando esses pensamentos. Corta. Então, esteja atento. Percebeu que o seu pensamento já está indo para um outro lado, que vai te deixar para baixo, vai te deixar mal? Corta. Reaja. E você vai colher os frutos dessa vigilância sua. Amém? Oremos. Nós queremos confiar. Nós queremos que esta palavra do Senhor se cumpra nas nossas vidas, não é mesmo? Eu me coloco agora na tua presença e peço que me revele as áreas da minha vida em que eu aceitei uma mentira como se fosse uma verdade. Espírito Santo, preencha a minha alma, ilumina a minha mente e ajuda-me a viver na vossa verdade. Amém. Que o bom Deus te abençoe e te dê a graça de ser muito feliz no hoje, no agora. Amém.